Opa, beleza? Aqui é o Diego, hoje tá aqui pra jogar mais um Magic Arena Continuando então com a nossa série em volta do Karn, o Grande Criador Cada dia da semana trazendo um deck de cor diferente com o Karn Lembrando que a proposta é jogar com o Karn, Simulacro Solene, O Guinzinho, O Guinzão e Tomo da Mente Labiríntica O Monogreen do 5 eu acho que é o deck que eu tava mais empolgado pra jogar E eu acho que ele não saiu exatamente como eu queria A gente vai estar jogando então pra dar suporte ao Karn e amigos na curva verde 2, Herbivororabóreo, que é pra dar uma rampadinha no jogo Dorida do Paraíso também pra rampar A gente vai estar usando o Lodo Necrófago Que é pra lidar um pouco com as coisas do cemitério do oponente Ele cresce bem, se recupera um pouco de vida, bem importante Visionário de Lenoir, que é uma das cartas de M21 que mais me chamou a atenção Porque 3 manas, compra um card e vira adiciona uma mana Ele me lembra a Nissa que vira de Magic Origins, acho bem legal 2 Questing Beasts, porque é uma carta muito, 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 muito forte da cor verde Que a gente tem aí por 4 manas Nossa Estrela cai no Grande Criador Desliga os artefatos do oponente Transforma um artefato que não é criatura em criatura Pega algum artefato do side e coloca nessa mão Simulacro Solene, quando entra em campo rampa Bota uma lane de campo virada, básica né, não pode esquecer Quando ele morre a gente compra um card De drop 5 a gente vai ter 3 Nissa, a baladora do mundo Porque ela também faz nossas lanes girarem mais humanas Cria criaturas, ou seja, board presence pra gente Menos 8 pega todos os lanes de floresta do deck e bota em campo virada Da indestrutível pra elas Bem, bem forte Cavaleiro dos Espinhos, porque ele também rampa e ele é muito forte 5 barra 6 é um corpo muito bom pra nos defender Tem alcance, porque a gente tem bastante problemas contra criaturas com voar E quando ele morre a gente coloca uma carta do cemitério No topo do nosso deck, exilando ele A gente vai ter Kogla, o Simil Titânico Que é uma das cartas de Coreia mais legais, na minha opinião Ele custa 6 quando ele entra, luta com uma criatura do oponente Quando ele ataca e destrói o artefato, o encantamento que o jogador defensor controla E pagando duas, devolvendo um humano pra mão, ele é bem destrutível A gente não tem humano aqui, a gente não vai poder usar isso Mas é uma habilidade bem interessante dele O Ginzinho torna as nossas mágicas em colores mais fáceis de jogar Porque elas vão custar 2 a menos Mais 1 cria uma criatura 2, 2 E menos 3 destrói alguma permanente com cor A gente vai ter aqui Gigante do Pé de Feijão Que vai ser um outro drop 3 Por causa da aventura dele Porque pagando 3 a menos a gente consegue botar uma land do deck em campo Pagando 7 faz uma criatura XX Sendo X o número de lands que a gente tem em campo E o Ginzão de 8 manas entra aí pra resolver nossos problemas Nossa mágica mais pesada aí do deck Nossa base de land vai ser 4 Castelo Punt Garen Pra gente conseguir gerar mais lands pra jogar nossas criaturas de custo alto mais cedo Um monte de florestas, deixa eu só ver direitinho aqui, 17 E uma zona de explosão No side a gente vai ter Crypta de Tormodo E Geo de Escavador de Túmulos pra lidar com o cemitério Importante também que a gente tem o Uzi no deck Então tem bastante hate pra cemitério Lança Sombria, que é pra deixar a nossa criatura, por exemplo, onde joga um bichão XX Dá atropelar o Life Link pra ele, né? Por que não? Luneta Enfeitiçada, a gente vai ter duas copas pra lidar com o Planet Nautas Masticuras, que eu também tô testando pra lidar contra o Planet Nautas Bem legal de M21 Meteorito, porque ele entra e remove uma criatura Ou dá 2 de dano em algum Planet Nauta Pode ser pra matar ele Vira e adiciona uma mana Estátua do Faraó a Deus, faz as coisas do oponente custarem 2 a mais Pode virar uma criatura 6 barra 6 com mais 1 do Karn E no final do Dúvida se eu não dá 1 de dano no oponente 3 Golem Meteorico, que é pra destruir algum permanente no campo O Grande Círculo, que é o Artefato Verde que a gente vai estar usando Ele custa X a menos, sendo X o poder entre nossas criaturas Vira e adiciona duas manas e nos dá 2 de vida Ou seja, recupera a vida, faz a gente acelerar o nosso jogo Porque toda vez que uma criatura entra em campo e ela não for ficha Coloca o marcador mais ou mais um nela e compra um card E pra finalizar, duas Serpentes Lito Esperal Que é muito, muito forte Tem proteção contra Multicolorido Alcance, Atropelar, lida com criatura com voar Que como eu falei, a gente tem dificuldade Então, ela é muito boa pra gente Lembrando que amanhã falta o Mono Black Carne Então, fica esperto pra não perder Vamos pros jogos Tá, a gente teve que ligar nas primeiras mãos Esse aqui eu acho que dá pra manter Botar o Huguinho pra baixo Jogar a Land e passar Então aqui a gente vai ter que jogar outra Land Jogar a Druida Jogar a Druida Eu vou instruindo com o Simic Ah, ela é Jorayal, beleza Então aqui a gente pode jogar Rampzinho Jogar a Land Vamos jogar um Tomo Tentar melhorar nossas Draus Vamos passar Growth Spiral Foi o segundo Draus do turno Vai dar o Trigger aqui Fazer uma Ficha Passagem Fabulosa Beleza Pegou uma Ilha Tá passando A gente vai tomar um Sem problemas Tá, agora a gente vai dar evidência Tá, herbívoro não é o que a gente quer Já vou dar uma parada aqui Vamos dar um Scry Resolve Visionário Visionário eu acho que a gente quer Vamos comprar Vamos pra principal Vamos jogar o nosso Visionário Ilha no ar Ok, achamos Land Acho que a gente pode jogar Outro Tomo E passar A gente não quer Ok Growth Spiral Jogou a Passagem Resolve Bom que a gente tem o Nosso Lodo na mão Se a gente jogar um Muro A gente vai conseguir Exilar ele Antes dele jogar de novo Ok Deu o segundo Grau Vai dar o Trigger aqui Resolve Resolve Nossa, a gente vai poder Exilar o Uru Por pouco, né Tá, eu não vou bloquear Vou tomar dois Vou dar o Scry Cogla Cogla eu aceito Então aqui A gente vai ter que jogar o Uzi Pra já tirar esse Uru dele Acho que a gente pode ativar o Tomo uma vez Tentar achar uma Land Tá, a gente não achou a Land A gente pode só passar O próximo turno a gente pode usar o Cogla Pra lutar contra a Jow Royale dele Tá, resolve Fiz uma ficha Passar Não vai ser ruim Não vai ser ruim no próximo turno também Se a gente resolver um Luguin Eita Tá bom, resolve Acerte Vou usar aqui Vou comprar um Card Então aqui Acho que a gente pode jogar um Cogla Pra lutar contra a Jow Royale dele Avançar Acho que a gente não precisa atacar Fim do turno Se o oponente quiser exilar tudo Vai ter que dar menos 6 Resolve Beleza Jogou a Jow Royale de novo Passou Tá Aqui a gente vai subir o nosso Uzi Exilando a Jow Royale dele Opa Clicando errado Vou dar uma evidência A gente quer uma Land Então já vou até pausar aqui Vou dar uma evidência Deixar essa Land Tá Perfeito Já removi ali a pausa Então aqui A gente vai Jogar o nosso Luguin A gente vai dar o menos dele Pra zero Cadê as vilas fichas Vamos avançar Vamos pro combate E bater com as duas criaturas No Luguin dele Aponente dando evidência Deixou o mano no topo e o mano no fundo Ok Ele vai bloquear o Kogla O bom É que assim A gente garantiu que o Luguin dele não lutasse no próximo turno Que isso é bem problemático pra gente Ele vai ter que dar o menos dele pra seis E se a gente subir o nosso Luguin uma vez a gente mata o dele Ok Ok Jogou uma Krasis Resolve Então pass Meu turno Meu turno Tá Se a gente subir o nosso Luguin Estranho pra gente Acho que eu vou ter que Dar o menos dele Pra dois Acho que a gente pode jogar um gigante E passar o turno A gente pode dar essas duas manas pra comprar uma carta Se o Luguin dele subir A gente consegue matar Subindo o nosso No próximo turno Aqui ele vai pra três de vida A gente vai poder causar três de dano Resolve Então ele tá passando A gente vai usar as duas Lens pra comprar um card Ok Então Quantas Lens ele tem Tá Eu vou fazer assim Eu vou pro combate Vou bater no Luguin dele Com o meu gigante Se ele fizer uma ficha Com Shark Typhoon A gente provavelmente vai conseguir matar a ficha aqui Vamos ver o que que o oponente vai fazer Tá Fez uma ficha Comprou E bloqueou A gente tem oito Lens Então a gente tem oito Lens Então a gente pode matar aqui Eu vou destruir Eu vou destruir Eu vou destruir Jogar o carne Se a gente descer o carne Ele consegue matar ele A gente pode subir A gente pode subir A gente pode subir A gente pode subir ele Tá Esse jogo tá muito estranho Os dois tem o Luguin no campo Aqui ele tá focando no nosso Luguin Herbívoro Tá Aqui a gente pode dar Menos do carne Pegar o Luguin Meteorico Destruir o Luguin dele Subir o nosso Luguin Pra matar o Herbívoro Arbóreo dele Vamos pro combate A gente vai dar um Scray Botou pro fundo A gente vai bater dois aqui Vai dar Scray Antes de comprar Tentar achar alguma coisa A gente tá cheio de Lens A gente ainda vai sobrar Tem quatro florestas Sobrar nove Lens Meu Deus do céu Tá Jogou o Uro Vai poder jogar o Uro De novo Jogou o Jorrael O bom é que o trigger dela Não vai funcionar Porque ele já comprou O segundo card do turno Tá Templo do Mistério Deixou no topo Aqui a gente pode dar Mais um Luguin Pra matar ela Dá um menos dois Pegar um golem meteórico Sentir Cheirar assim Vão ter seis Sete Ainda vão sobrar Quatro Pra gente matar o Uro A gente tem que usar aqui E achar uma Lens Bom Acho que a gente consegue Ok A gente achou a Lens A gente vai conseguir matar O que o oponente concedeu Ok Essa mão aqui Não dá pra jogar A gente não tem Lens que entra desvirada Não tem ramp A gente tem um turno três Mas o oponente joga primeiro Então Opa Vamos ligar Esse aqui dá pra manter Já Acho que a gente bota A gente tem que achar uma Lens A gente tem que achar uma Lens Se a gente achar uma Lens Tá bom A gente tem dois Draws Pra achar uma Lens No primeiro já não foi Vamos botar o Castelinho Aqui Tá A gente não achou a Lens Eu tô bem chateado Vamos jogar a Druida Então Não vou atacar Com o meu Herbívoro Arbóreo O oponente dá uma Espiral do Crescimento Charco desvirado Marinha do Spectral Será que a gente tá Contra um Simic Flash Aqui? Porque se for É meio preocupante Pra gente Tá Chama o Lens Vamos tentar jogar Um Simulacro Ok Resolveu Vamos pegar uma Floresta Não vou atacar O oponente tá comprando Um Card Beleza Marinha do Spectral É muito, muito forte Contra umas Mets Assim Lentas Ali Gera muita vantagem Então aqui Acho que a gente pode ir pro combate Vamos bater com o Simulacro Ok Para a gente levar Vamos tentar Acho que a gente pode jogar Druida Primeiro Vamos ver se o oponente Deixa resolver Ok Vamos dar uma rampadinha aqui Pegadas férteis Ok Resolveu também O oponente aparentemente Tá sem Counter na mão Estourou a passagem Estourou a passagem Tá Então a Floresta Tufão de Tubarões Tufão de Tubarões Para 3 Beleza Baixou Land Foi pro combate A gente pode defender Corbívoro Mas a gente vai só perder ele Então Vamos tomar 3 Por enquanto Então aqui A gente pode jogar Land E jogar o Gigante Acho que a gente pode ir pro combate Primeiro Bater com o Simulacro O oponente tomou 2 Vamos jogar o Gigante Tá A gente tomou um Counter Então Vamos jogar o Tomo Tá O Tomo vai ser bom aqui Para a gente tentar Achar algumas mágicas relevantes Tá Vamos passar A gente tem que tentar lidar com esse Lobo Resolver um Cogla Seria bom Então O Tomo A gente tá passando Bateu com esses dois A gente não vai bloquear A gente vai ter que tomar 7 Vai fazer uma ficha Vamos dar um Scry Tentar achar Alguma coisa Visionário Não precisa Vai pra baixo Esqueve em Dinhuzi Tá Aqui acho que a gente pode Gerar 6 Jogar um Cavaleiro Componente Resolve Resolve A gente vai ter que jogar Esse Cabin Dinhuzi aqui Disputa Mística Disputa Mística Ok Paciência então Vamos passar Sem ataque Terminar o turno A gente tem 6, 7, 8 Lens Acho que pra gente Voltar aqui Vai ter que ser Achando um Oguin Se o Oguin resolver Talvez a gente tenha chance O oponente O oponente Jogolende Será que vem o Manissa aí? É, parece que é o Manissa Resolve Resolve Desvirou a Lend E vai pro combate Tá Bateu com tudo A gente tem 10 de vida Não sou nem um Especialista Mas tá feio Aqui pra gente A gente vai ter que bloquear Assim O jeito da gente ganhar É bloquear Assim Comprar Uma carta Vai ter que ser uma Lend E um Oguin Ok Temos a Lend Vamos pausar aqui Pra tentar dar um Scry Resolve Oguin Ok Comprar Principal Lend Oguin Vamos ter que exilar Tudo que custar 5 ou menos Seres Seres O que little Você vai encontrar A gente comprou Uma carta Exilou tudo Ficou a Lend Dele Eu não vou bater Eu tenho que segurar O nosso simulacro Pra bloquear Ok A gente jogou o castelo Foi pro combate Bateu A gente vai ter que bloquear Com o nosso simulacro Simulacro Morre Você compra Um card Realização Oguin Legal Então aqui A gente vai matar Essa floresta O oponente O oponente gerou Uma Lend Pra usar Scry 2 Tá A vida Esse dele foi Uma pro top Uma pro fundo A gente vai ter que jogar Oguin Sem semanas Vamos usar O mais um dele Pra criar uma criatura Jogar um tomo Por zero E passar Tá O oponente pausou Antes da compra Pra dar evidência Nenhuma no topo Ok Comprou Jogou mais uma Lend Vai tá passando Eu Vou dar evidência Com esse tomo Pra ganhar 4 de vida Floresta Pode ir pro fundo E o oponente Concedeu Aqui a gente conseguiu Virar milagrosamente É o poder Dos oguins Que eu vou ter Que moligar Tá Essa aqui Também não tem Mas eu acho Que tá um pouquinho Melhor Eu acho Que eu quero Manter nisso Ao invés Do carne Porque ela Cria uma Board melhor Vamos ver Do que Que o oponente Vai tá jogando Ok Turno 1 Campeão fervoroso Olha só Quem apareceu Ganso dourado Então a gente Vai tá criando Uma comida Aqui Bom aqui O ganso Turno 1 Experimente jogar O visionário Turno 2 Pra gente É bem importante Conseguir desenvolver O jogo Um pouco melhor Assim Bom Eu não vou Bloquear Se ele tiver Um combate Trick aqui A gente perde O ganso Já fica Numa situação Meio chata Tá Jogou O vapório Em fuga Então a gente Vai jogar Aqui o nosso Visionário Lá no ar Vamos pagar As lindas Assim A gente Comprou Uma floresta Quando a gente Chegou Na terceira Linde E Matou Nosso Bicho Aqui Aqui Azedou Pra gente Vamos jogar o tomo Tentar recuperar a vida Vamos ver se a gente Sobrevive até ali Tá Outro Vapora em fuga Talvez seja Tarde demais Mas pra gente Aqui Não deu Esse foi o vídeo De hoje Então Monogreen Carne Espero que vocês tenham gostado Fiquei um pouco desapontado Com o desempenho Do deck Nas ranked Não tava bem Fiz várias e várias mudanças Não rolou Tive que ir pro normal game Então Se você gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve ali no canal Que me ajuda um monte Se tem alguma dúvida Alguma dica Alguma sugestão Deixa nos comentários Que é assim que Devo estar respondendo Eu tô postando vídeo de Magic Quase todo dia Então Fica esperto Pra não perder Valeu